Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar uma sobremesa para você surpreender seus convidados e seus familiares nesse final de ano. É um pavê de abacaxi, esse pavê fica super cremoso, a gente vai preparar o abacaxi de uma maneira que ele vai ficar muito gostoso nessa sobremesa e eu tenho certeza que toda a sua família e todos seus convidados vão gostar. Então a gente já começa aqui preparando o abacaxi. E para a receita de hoje eu estou usando um abacaxi bem grande picado, é um abacaxi Havaí, esse abacaxi depois de descascado e picado ele pesou 900 gramas. E 3 quartos de xícara de açúcar. Vou ligar o meu fogão e vou ficar mexendo até esse abacaxi começar a caramelizar. Você não precisa acrescentar água nessa receita, a própria água do abacaxi já é o suficiente para cozinhar ele. E depois de 20 minutos cozinhando, esse ponto aqui do abacaxi. Ele já secou praticamente toda a água e agora eu vou reservar ele. E o tempo de cozimento vai variar muito de quanta água seu abacaxi soltar. Aqui o meu levou mais ou menos uns 20 minutos, mas você fica acompanhando quando você vê que chega nesse ponto que não tem mais quase água, é o ponto certo do abacaxi. Agora a gente vai preparar o creme. E aqui na panela desligada eu vou acrescentar 1 xícara e meia de leite, 2 gemas, 1 caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 1 1⁄2 colher de chá de essência de baunilha, e 2 colheres de sopa de amido de milho. E agora eu vou misturar bem isso aqui para o amido dissolver totalmente no líquido. Você faz isso com o fogão desligado, não pode ligar o fogão ainda. E agora aqui que o amido já dissolveu totalmente, eu vou ligar o meu fogão, vou ficar mexendo sempre até esse creme engrossar. É muito importante que você sempre fique mexendo, para ele não queimar no fundo da panela. E aqui depois de 8 minutos cozinhando em fogo médio, mexendo sempre, o creme chega nessa consistência aqui. Ele já está bem cremoso, ele começa a soltar essas bolhas do fundo, mas que ela não espirra muito. Então eu já vou desligar aqui o creme e vou reservar ele. E agora enquanto esse meu creme esfria um pouco, eu vou preparar o merengue suíço que vai ser a cobertura desse pavê. Mas lembrando também, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal e está gostando da minha receita, já se inscreva e deixe um joinha nesse vídeo. E o merengue que eu vou preparar para a cobertura desse pavê é o merengue suíço. É aquele que a gente esquenta a clara com açúcar na panela e depois a gente bate na batedeira. Mas eu vou explicar tudo direitinho aqui para vocês. E aqui na minha panela eu vou acrescentar 2 claras de ovo. E meia xícara de chá de açúcar. Eu vou misturar bem e vou ligar o meu fogão. E agora a gente tem que ficar mexendo o tempo inteiro em fogo médio para essa clara não cozinhar. A gente tem que ficar mexendo até todo o açúcar dissolver e você pegar no dedo e não sentir mais nenhum gruminho de açúcar. Então fique mexendo sempre. A clara não pode cozinhar. E aqui a minha clara já aqueceu. Vou desligar o meu fogão. Quando você pega ela aqui com o dedo e faz isso aqui, você não pode mais sentir nenhum gruminho de açúcar. Ela já está bem lisinha, não tem mais nenhum gruminho de açúcar. Agora eu vou passar isso aqui para uma bacia e a gente vai bater com a batedeira. Vou transferir a clara para cá. E agora com a batedeira na velocidade alta, a gente bate ela bem até ela ficar em ponto de clara bem firme. Depois de aproximadamente uns 8 minutos batendo essas claras, ela chega nesse ponto aqui. Ela chega nesse ponto que quando você puxa ela forma um bico, mas ele não cai de volta dentro da batedeira. E agora que eu já estou com tudo pronto, o abacaxi, o creme e o merengue suíço, a gente vai montar o pavê. E para o pavê de hoje eu estou usando um refratário que tem 25 por 18. Eu vou começar colocando uma camada do creme. Você divide mais ou menos o creme em 3 partes, então vou colocar uma parte aqui do creme. E aqui eu vou reservar um pouquinho do abacaxi para a gente decorar no final. Agora eu vou colocar metade do abacaxi aqui em cima do creme. Olha como a cor desse abacaxi ficou bonita. E para esse pavê eu estou usando a bolacha de champanhe. Eu tenho aqui um pacote de bolacha de champanhe. Agora eu vou colocar uma camada de bolacha. Não tem necessidade de umedecer essa bolacha. Já fiz uma camada de bolacha, vou colocar mais uma camada do creme. Vou colocar o restante do abacaxi. Vou colocar mais uma camada de bolacha. Vou colocar o restante do creme. E agora por cima desse creme a gente vai colocar o merengue suíço. Só colocando e espalhando. Só espalhe bem o merengue para ele cobrir todo o creme. E agora a gente vai colocando uns pedacinhos de abacaxi aleatoriamente. E já terminei aqui a decoração do meu pavê. E agora é só levar esse pavê para a geladeira. Ele tem que gelar por pelo menos umas 4 horas. Mas eu sempre aconselho você a fazer de um dia para o outro. Porque daí ele fica bem geladinho e bem cremoso. Então quando ele estiver bem gelado eu volto aqui com ele pronto para mostrar para vocês. Eu já voltei aqui com o meu pavê. Ele já está bem gelado. E agora eu vou servir um pedaço para vocês. E agora aqui eu vou servir um pedaço para vocês. Olha só esse pavê está bem cremoso, bem gelado. Que maravilha que ele fica. Agora eu vou colocar ele aqui no prato. E olha só as camadas ficam bem definidas. Não fica uma sobremesa muito doce por causa do abacaxi. Ela é bem refrescante. É perfeita para essas festas final de ano. Ou para qualquer época do ano. E eu espero muito mesmo que tenha gostado da receita de hoje desse pavê com abacaxi. Prepare ele nessa casa. Comenta aqui embaixo falando o que você achou. Se você gostou da minha receita e ainda não é inscrito aqui no meu canal. Já se inscreva. Ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Deixa o joinha no meu vídeo. A todos que ficaram comigo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Feliz Natal. E até mais.